As ruínas encontradas durante escavações no norte do Paquistão, pertencem a um dos templos budistas mais antigos do mundo. Os arqueólogos acreditam que a estrutura tenha sido erguida entre os séculos III e II a.C. Siddhartha Gautama, o Buda, viveu entre os anos 483 a.C. e 563 a.C. A descoberta foi feita perto da cidade de Bariko, no Vale Swat. O local fica na região de Gandhara, que foi conquistada por Alexandre o Grande, e se tornou berço de uma cultura que misturava crença budista e arte grega. As ruínas do templo têm mais de 3 metros de altura e consistem em uma plataforma cerimonial encimada por uma estrutura cilíndrica, que abrigava um monumento budista cônico ou em forma de cúpula chamado de estupa. Durante as escavações os arqueólogos descobriram que o templo foi construído sobre os restos de uma estrutura anterior ladeada por uma pequena estupa arcaica que antecede o período hindu-grego. Isso durante o reinado, do rei hindu-grego Menandro I, por volta de 150 a.C., ou de um de seus primeiros sucessores. De acordo com a tradição budista indiana, Menandro I se converteu ao budismo. No entanto, o local trouxe ainda mais surpresas para os arqueólogos, poucos dias antes do final da missão. Eles notaram que algumas partes do monumento hindu-grego haviam sido construídas em uma estrutura ainda mais antiga, cujos estratos incluíam materiais de cerâmica e figuras de terracota, que provavelmente foram usadas em barico durante os séculos IV e III a.C. A descoberta de um grande monumento religioso, criado na época do reino hindu-grego, atesta que este foi um importante e antigo centro de culto e peregrinação. Naquela época, Swat já era uma terra sagrada para o budismo. Complexo do templo, que foi construído e reconstruído várias vezes, também incluía uma estupa menor, uma cela ou sala para monges, uma escada, o pódio de um pilar ou coluna monumental, salas de vestíbulo e um pátio público que dava para uma antiga estrada. A datação por radiocarbono estabelecerá datas precisas das estruturas. Mas o templo de Barico é claramente um dos primeiros monumentos budistas já encontrados na antiga região de Gandhara. O templo estava localizado ao longo de uma antiga estrada que levava ao principal monumento budista da cidade antiga. Uma estupa de 20 metros de largura que foi revelada por obras públicas há alguns anos, é agora o local de um poste de eletricidade. Além das características arquitetônicas do templo enterrado, os arqueólogos descobriram mais de 2 mil artefatos no local, incluindo moedas, joias, selos, peças de cerâmica, cantaria e estátuas, algumas das quais com inscrições antigas que podem ser usadas para datá-las, afirmou o professor Luca Maria Olivieri, da Universidade Cafoscari, de Veneza.